No vídeo de hoje eu vou abordar com vocês sobre a inteligência artificial da meta no Instagram. Antes de prosseguir com o tutorial, deixa eu te passar a versão do Instagram no qual eu estou utilizando. É a 354.2.0.47.100. Ao abrir o Instagram, a inteligência artificial está no direct do lado direito superior. Vai aparecer aqui perguntas, pergunte a meta, aí ou pesquise. Se você clicar, vai aparecer essa informação. Geralmente ele vai te dar uma opção lá para se dar ok. E aqui você pode fazer suas perguntas. Inclusive você pode criar sua imagem. Eu vou criar aqui. Coloquei ali Superman voando no Palácio do Planalto. E olha só, ele criou a imagem na questão. Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvida sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like. E aí